O instinto selvagem que invade, a sensação de perigo nos define Sinto um fio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade, a sensação de perigo nos define O teste divino não merece um e no seu corpo me... O teste divino não merece um e no seu corpo me... O teste divino não merece um e no seu corpo me... O teste divino não merece um e no seu corpo me... O teste divino não merece um e no seu corpo me... Transcrição e Legendas Pedro Negri